Então, pessoal, assim, basicamente a aula de hoje são duas coisas. Eu vou falar sobre fluidos e vou terminar falando sobre ondas. Para meio que introduzir, é para a aula de amanhã. A aula de amanhã, sim, vai ser um pouco mais pesada, vai ter umas quantias um pouco mais chafas, entendeu? É como eu falei, vai ser uma pincelada, um anexo essa semana, só para lembrar mesmo, algumas coisas básicas. Toda aquela conversa que a gente fez no início, falando sobre força, não é bem verdade. Toda vez que eu comentava sobre força, você estava sempre pressupondo que eu estava agindo essa força em algum objeto que era pontual. E aí você acreditava que você tinha a intenção de que você poderia resolver qualquer problema da sua vida imaginando que existia um ponto em que toda a massa era concentrada e você passava a agir essa força nesse ponto. E eu tinha comentado até em alguns casos que era o centro de massa, inclusive, nesse ponto especial. Só que isso não é verdade. Até mesmo para desenhar, eu tenho que desenhar, em vez de um ponto, eu tenho que fazer uma bola, uma bolinha. E isso aí, essa bolinha, ela até supõe uma certa área de contato. E aí, o que acontece? Quando você vai querer vir no mundo real, o que realmente você tem que trabalhar não é mais um conceito de força, mas com um conceito de pressão, esse é mais próximo da realidade. Com um conceito de pressão, acho que o Tadeu vai ser o saco de hoje, porque eu repeti essa aula para ele, que eu sempre dei essa aula lá na turma dele. Mas, enfim, ainda tem a parte de ondas, eu espero que a parte de ondas ele possa ver que tem coisa nova. Não é só isso aqui, não. Então, o que eu estou tentando conversar com vocês é o seguinte, que eu estou abandonando esse conceito de forças que agem no ponto, para chegar mais próximo da realidade. Entender que o que eu estou trabalhando agora é com o conceito de pressão que age sobre uma certa área. A gente trabalha muito isso quando a gente vai estar lidando com os fluidos. Os fluidos, eles têm duas características que são interessantes. Eles são, você entende eles como sendo incompreensíveis, né? O que é incompreensível? Que não é compreendido, assim, uma piadinha que o senhor fala. Na verdade, basicamente assim, o fluido, ele se comporta basicamente como um sólido quando você quer apertar ele. Por mais que você aperte ele, o volume dele inicial permanece o mesmo. Você tem que fazer uma força muito grande para poder sentir que o volume dele diminuiu o suficiente para você poder medir. Basicamente, uma coisa que um colega do meu falava, por exemplo, ele falava que a água é muito dura. No sentido de que, se você tentasse jogar de uma ponte ou de um penhasco e fazer um mergulho, repara só que em águas que não são de piscina, água no mar, as pessoas sempre pulam o pé ou o outro lado para baixo e não vão de cabeça. Por que? A água, ela tende a resistir quando você tem um impacto muito rápido. Entende? Bom, basicamente, quando você tenta furar a água, ela te responde com uma força de resistência que é como se você tivesse caído num meio sólido. Ela tem um tempo de resistência que, basicamente, você vai trabalhando com essa questão de pressão. Quando você pula com o pé, você está tentando fazer como que um parafuso. Em vez de bater chapando a água, você quer bater como se fosse um corte nela. Então, você não sentia esse impacto o suficiente. Tem umas brincadeiras que na internet postei no Facebook um vídeo que é legal, de um canal que eu gosto muito, que é o Manual do Mundo. O Manual do Mundo tem vários exemplos de experiência que você pode fazer em casa, mas, basicamente, ele faz um experimento que é com água e, água e, acho que é amido, né? Água, amido, que é o mesmo material que eu fiz para você fazer em gal. Você mistura ele e o que acontece? Você cria uma pasta que ela se comporta com um fluido que a gente chama de fluido não-netoniano. Como é que é um fluido não-netoniano? Ele se comporta diferente de um fluido comum. A água, quando você mexe, acontece o quê? Você mexe a água e vai junto com você, quando você está tentando misturar uma escal, por exemplo, como no caso do leite, ou misturar um suco. O fluido no-netoniano, ele se comporta da seguinte maneira. Se você mexer esse fluido devagarzinho, você consegue fazer com que ele se movimente. Mas, se você faz um movimento muito abrupto, ele segura, freia você, gruda o teu movimento. E, aí, é interessante. Dá uma pesquisada sobre fluido não-netoniano, que, aí, você vai ver. É legal. Tem um monte de experimentos que o pessoal faz com essa gosma. E, aí, é legal. Você pode pegar um martelo, tentar dar uma porrada nesse fluido, e o martelo de novo, ele resiste, ele resiste a essa pancada. Mas, se você pegar o mesmo martelo e só tentar enfiar ele devagarzinho, você consegue afundar ele, afundar o martelo que está dentro do fluido. Falando assim, fica meio sem graça, mas dá uma pesquisada que é super interessante. Entendeu? Inclusive, aqueles caras, os caçadores de mitos, no Discovery, eles fizeram uma piscina só nesse fluido. E, aí, eles conseguiam, literalmente, caminhar sobre esse fluido. Era só eles caminhar de uma maneira rápida, eles conseguiam caminhar sobre o fluido. Mas, se eles falassem, basicamente, qual é o princípio disso? Não é o princípio da arena obediça. Entende? Quanto mais você resistir, mais você vai se afundar e não vai conseguir sair. Então, aí, no momento disso, ele vai atender você. Outra propriedade que tem do fluido, que eu tenho comentado, é o seguinte. Legal, o fluido se comporta com o sólido dessa maneira. Ele pesa sobre uma certa área e vai fazer uma certa pressão. A forma padrão, porque eu coloco a pressão que ele faz sobre a área, é essa. Ou se desistir da água. Só que o que ninguém fala para você é o seguinte. Essa não é a única maneira que você tem para calcular a pressão. Você também tem que pensar que o fluido, ele quer escorrer. Ele tem essa tendência de escorregar. E, aí, você tem que entender da seguinte maneira. Quando você coloca o fluido sobre um recipiente, ele, como ele quer escorrer, ele também vai fazer uma pressão nas laterais do recipiente que comporta ele. Tudo bem? Então, o que acontece? Existe uma outra maneira de calcular essa chamada pressão lateral, que está aqui. A gente dá o nome de lei de Steevon, mas eu poderia muito bem falar aqui da pressão lateral que o líquido faz. Basicamente, essa pressão lateral é calculada da seguinte maneira. Você quer saber, nesse ponto aqui, na lateral do teu recipiente, qual é o valor da pressão. Tá bom? Então, tem um princípio que diz que se esse líquido está parado, a gente está guardando com o líquido em repouso, no ano e no vento, tem um princípio que diz que a mesma pressão que está aqui, vai ser a mesma pressão que vai estar no líquido logo aqui ao ar, e a mesma que vai estar aqui, bem no meio, se você seguir essa mesma linha reta. Entende? Todos os pontos que tiverem um do lado do outro, na mesma altura, vão ter o mesmo valor de pressão. E aí, como é que você calcula essa pressão que está na lateral? É olhando, tá, para o ponto que está no meio. Esse ponto que está no meio, ele vai suportar uma coluna d'água que tem uma altura de H. Tudo bem? Basicamente, você vai pensar da seguinte maneira. Olha, essa coluna d'água tem uma certa massa e, consequentemente, tem um certo peso. Esse peso vai pesar sobre esse ponto que você está olhando. Tá legal? Olha, eu sei calcular da seguinte maneira. Se eu tenho uma massa, essa massa pode ser calculada como? Eu pego a densidade dessa massa e multiplico pelo volume desse líquido que está sobre esse ponto que eu estou olhando. Tudo bem? Só que acontece o seguinte. Eu estou trabalhando aqui um volume que é cilíndrico. E aí, por sorte, você pode fazer isso. O volume, eu estou achando vocês funcionando demais. Mas, o que é que está me dicendo? É a distância? Tipo assim, mais de uma semana? É isso sim. Eu só tenho essa explicação. Uma semana que a gente está longe, chuva, sono. Melhor dos prazeres da vida é esse. Dormir que o barulhinho da chuva é fogo. Nossa. É, a gente tem que voltar para a realidade. A vida pede que a gente lute cada dia. Ainda mais hoje. Cara, eu estou com o meu coração aqui apertado. Eu tenho que fazer um monte de coisa, mas vai ter um protesto lá dos professores. Na caminhada. Eu não sei, cara. O meu homem não me deixa pertinho. Eu acho que eu vou no meio do caminho, eu vou decidir se eu vou ou se eu não. Mas eu estou com muito receio. A polícia está na rua. Cadê o problema? Passando pelo limite. Você viu a foto do cara aqui? Postou o castete pegado?